A UFLA conta agora com o Biopar 2, o LabCovid, um laboratório estruturado no Departamento de Ciências da Saúde, que vai realizar testes diagnósticos da Covid-19. Esse é o Laboratório de Biologia Molecular, o LabCovid, da Universidade Federal de Lavras, que é um laboratório que foi estruturado por diagnóstico molecular da Covid-19. Ele foi adquirido a partir de um TED junto ao Ministério da Educação e, a partir daí, buscamos o credenciamento junto à Fundação Ezequiel Dias para que esse seja um laboratório de referência para o diagnóstico de toda a Macro-Sul, de toda essa região do Sul de Minas, que acaba mandando todas as amostras para a FUNED em Belo Horizonte. O laboratório foi montado com equipamentos de alta tecnologia, dividido em plataformas robotizadas que vão auxiliar a equipe e agilizar todo o processo de diagnóstico. Para cumprirmos a nossa missão técnico-científica deste laboratório, nós contamos com três principais plataformas tecnológicas de alto nível. Nós teremos uma plataforma de extração de ácidos nucleicos das amostras dos pacientes, que será feita totalmente robotizada. E logo após isso, nós faremos um plaqueamento para a realização da RT-PCR, também robotizada, tudo para agilizar, para que nós façamos grande número de amostras por dia. E após isso, as amostras serão conduzidas para o aparelho de RT-QPCR, que é o método diagnóstico principal para a detecção da infecção. Então, nós contamos com uma equipe interdisciplinar, em que nós temos cientistas da universidade, técnicos e estudantes de pós-graduação. E esse laboratório também irá cumprir com a sua missão de pesquisa científica de alto nível. Inicialmente, o LabCovid vai atender as demandas de testes adquiridos pela UFLA e pelo município. Este primeiro fluxo de atendimento seguirá critérios de testagem pré-determinados pelas instituições para enfrentamento da Covid-19 no município de Lavras. Em um segundo fluxo, será realizado atendimento de demandas da micro e macro região de Lavras, que serão encaminhadas pela FUNED, a partir de critérios definidos pelo órgão e pelo Ministério da Saúde. Então, a intenção é que a gente consiga desafogar esse fluxo para a FUNED e consiga dar mais celeridade aos diagnósticos que precisam ser feitos em Lavras e na região, auxiliando, assim, o serviço médico, melhorando essa qualidade da assistência e dando essa celeridade necessária para o diagnóstico rápido do paciente. Então, é um laboratório que começa a entrar em funcionamento a partir de outubro. Estamos na fase de treinamento aqui dentro do laboratório e, dentro em breve, a gente já vai estar começando a prestar esse serviço diagnóstico para a sociedade, cumprindo o papel e a responsabilidade social da nossa instituição.